Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Fátima. É um canal diversificado de tudo, de tudo um pouco. Desde falando sobre parede fumar, com dicas, dando meu relato, como comprinhas, maquiagem, vlogs de passeios, de faxina. Então, como vocês estão vendo aqui embaixo, aqui no vídeo aqui, rumos aos 10 mil inscritos. O canal agora está com 9.500 inscritos. E convido você, de outro lado, que ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva no canal para continuar recebendo os vídeos e fazer parte dessa família. Eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição. Deixe o seu joinha aqui, se gostou do vídeo, e compartilhe com mais pessoas, com o primo, tio, tia, irmãos, tá? Mãe, pai, eu vou ficar muito feliz em receber vocês aqui no canal e me ajudar, né? A chegar aí, quem sabe, até o final de dezembro, aos 10 mil inscritos. Porque quando eu iniciei no canal, a minha vontade era realmente de crescer. Mas com o tempo que eu fui vendo que não é tão assim, né? até o canal no YouTube. Ainda mais hoje, com a mídia toda em cima, artistas vindo para o YouTube, tá muito mais difícil, né? De que o canal cresça. Mas eu tô aqui desde 2012, pra vocês verem. Hoje eu tenho o quê? 9.500 inscritos. Que cresceu com a ajuda aí do pessoal que me acompanha no Parede de Fumar, que gosta de ver esses tipos de vídeo. Mas assista os outros vídeos. Você que vem aqui só por causa, né? do Parede de Fumar, assista os vídeos, deixa o joinha, compartilhe, pra tá me ajudando, tá bom? Isso é uma coisa que eu peço pra vocês aí do outro lado e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem me ajudar a chegar aí, quem sabe, até o final de dezembro, aos 10 mil inscritos e seu joinha também. Então, é isso aí, gente. Se inscreva no canal e compartilhe pra que mais pessoas possam tá conhecendo o canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!